Diante das declarações do deputado, do presidente do PMDB estadual, Jorge Pisciani, que os filiados que não seguirem as diretrizes do partido não terão legenda, isso fica caracterizado que não existe aliança aqui então, PMDB-PT. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? O senhor acabou de ouvir aí, o Ricardo Tantarelli, o que o senhor tem a nos dizer? O presidente Pisciani tem toda razão, se o PMDB decidir me apoiar, todos terão que me apoiar, o partido é um só, ele tem que seguir a diretriz que for aprovada, então isso só vai ser definido em meados do ano que vem, em meados do ano que vem os partidos fazem as convenções, então se o PMDB decidir indicar a minha vice, e me apoiar, quem não está com essa política vai ter que seguir, vai ter que seguir, deixar o partido.